Nádia se separou do marido de Black, do cantor? Galera, é o seguinte, mas nada, comenta aqui se vocês gostam da Nádia ou não, tá certo? Sim ou não? Porque nesse vídeo vamos falar sobre esse assunto que tá rolando aí na internet e vamos esclarecer agora. Pessoal, é o seguinte, quem não se lembra de Nádia pessoa? Nádia é a número 1 dos reality shows, na minha opinião. Acho que todo programa de reality tinha que ter Nádia. PowerCup, BBB, Masterchef, Fazenda, tudo, sempre. Porque, assim, vamos combinar, né? Queremos polêmica, pessoas de personalidade, ok? E ela se encaixa muito bem nisso. Perdeu a grana aí do prêmio, né? Por ter dado mole e tal, aquela bobagem que ela fez lá. Mas, até hoje, ela é a notícia. E agora, vem com o Rod, que eu vou dizer aqui, bonitinho pra vocês, o que está acontecendo com a rainha Nádia, né? Que muitos consideram, assim, amada por um, detestada por outro, né? Vamos colocar aqui pra vocês exatamente o que tá rolando entre ela e o cantor de Black. A Nádia acabou aí quebrando o silêncio após uma publicação que estaria aí, né? Solteiríssima. Isso aconteceu na última sexta-feira, portanto, ontem, né? E os fãs acabaram tomando um verdadeiro susto por conta dessa notícia, né? A galera torce por eles, né? Porém, Nádia, através de suas redes sociais, acabou se manifestando sobre isso. O que aconteceu foi que a postagem estava assim. Avisando a todos que estou solteiríssima. Solteiríssima. Não é solteira, não. É solteiríssima mesmo. É mais do que solteira. Essa postagem foi feita através da sua ferramenta Istros, no perfil do Instagram da mesma. Vai lembrar também, né, que a Nádia, há poucos dias atrás, aí, supostamente teria tido uma crise de ciúmes aí pelo seu marido, né? Estar dançando ali com aquela bailarina espetacular do Dance Brasil 4, né? E tivemos aí algumas notícias relacionadas que ela realmente teria passado aí dos limites. Mas, claro que não vimos essa imagem, mas as notícias acabaram circulando aí na web. E aí, muita gente aí levantou essa suspeita, né? Se ela teria se separado dele por conta aí desses problemas que ela teve lá no Dance Brasil, após ficar com muito ciúmes do seu marido de Black. É aquele negócio, né? Lá na fazenda teve aquele lance lá do sertanejo, ok? E ele aqui fora também acabou sofrendo. E agora inverteu o papel, né? Mas vai lembrar que a Nádia, na época, negou tudo, falou que eram só amigos, etc, etc. Mas não deixou de ser uma grande polêmica. Inclusive, fizemos alguns vídeos relacionados. Mas, chegando ao que interessa, a Nádia acabou negando qualquer crise em seu casamento. Ela afirmou que foi vítima de um ataque, né, de hacker. E que ela não teria sido responsável por essa publicação. Gente, pegaram a senha do meu Instagram, disse ela. Ela apareceu aí desesperada no seu Twitter, né? É claro que alguns internautas falaram que realmente teria acontecido isso. Outros disseram que ela realmente teria ficado solteira e depois se arrependeu e acabou dizendo isso. As opiniões são diversas, né? E sabendo que Nádia adora uma polêmica, ela com certeza é a polêmica em pessoa. Algumas pessoas acham que isso seria possível. Bem, até que se prove o contrário, vamos acreditar nela, a palavra dela que interessa nesse momento, ok? E vocês, o que acharam, na verdade? Será que foi alguma coisa dela própria? Ou foi realmente um ataque que ela sofreu? Comenta aqui, porque essa opinião é bastante importante.